. 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 O dia todo estou na academia, estou treinando, estou sempre evoluindo com esses caras O Lioto é um contato um pouco menor, mas quando a gente vem para cá, a gente conversa muito e abre muito a minha mente Então é muito bom estar junto com esses caras, para mim é muito importante Agora é fazer um treininho e já colocar em prática algumas coisas que o Lioto falou para mim, o Globo sempre vem falando Pô, feliz demais, ó, chama Música 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 A gente estava ali né, conversando e falando do cinturão, de categorias, o Globo meio pesado, o Lyoto meio pesado Aí eu li outro e o Globo falou assim, é categoria diferente, aí eu falei assim ó, por enquanto, da próxima vez a gente vai repetir essa foto E aí eu vou poder falar outra coisa né, cinturão meio pesado, em breve, tá chegando